Antes da morte E ressurreição de Jesus Ele na ceia Quis se entregar Deus sem comida E bebida para nos salvar E quando amanhecer O dia é dar na plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão E quando amanhecer O dia é dar na plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Para lembrarmos A morte e a cruz do Senhor Nós repetimos Como Ele fez Gestos, palavras Até que volte outra vez E quando amanhecer O dia é eterno A plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão E quando amanhecer E quando amanhecer O dia é eterno A plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Este banquete Este banquete Alimenta o amor dos irmãos E nos prepara Para a glória do céu Ele é a força Na caminhada para Deus E quando amanhecer E quando amanhecer O dia é eterno A plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão E quando amanhecer O dia é eterno A plena visão E quando amanhecer E quando amanhecer O pão vivo Mandado a nós Por Deus Pai Quem o recebe Não morrerá No último dia, vai ressurgir, viverá E quando amanhecer, o dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão E quando amanhecer, o dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão Cristo está vivo, ressuscitou para nós Esta verdade vai anunciar a toda a terra Com alegria cantar, e quando amanhecer, o dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão E quando amanhecer, o dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão Nesta vida escondida no pão